Portfólio alinhado com o mercado é o que o Senac também apresenta na modalidade de engenharia. Oferecidos desde 2005, os cursos vão desde engenharia ambiental e sanitária, engenharia de computação e engenharia de produção. Há um mais recente como engenharia civil, que será lançado em 2016. Também estão no portfólio os cursos de engenharia de energia e de engenharia controle e automação, ainda sem oferta. Uma das coisas bem positivas dentro do Senac é que ele oferece para os alunos algumas oportunidades. Entre elas é o Centro de Inovação da Microsoft, no qual eu trabalho. E lá é uma oportunidade para a gente, aluno, entender como é que funciona o mercado de trabalho. Salas de aulas modernas e equipamentos de ponta em laboratórios como o de microeletrônica, Macintosh, design industrial, física, entre muitos outros. Serviços, inovação, sustentabilidade e tecnologia, diretrizes acadêmicas que podem ser vistas em eventos como Casa Aberta e Semana Unificada de Projetos, onde os alunos apresentam suas ideias. Modernizar para o mercado, prerrogativa constante do Senac, que mantém parcerias para o desenvolvimento de pesquisas e intercâmbios, como é o caso da Universidade do Porto, Newcastle, Google, IBM, Oracle, entre muitas outras. É o ensino Senac construindo o futuro.